O Brasil melhorou e não foi por sorte, o Brasil melhorou porque em outubro de 2022 nós tiramos o pior presidente que já passou pelo Planalto, alguém que debochava da dor das pessoas. Passou pela imprensa que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, enfim, nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Legenda Adriana Zanotto